Agora a gente vai dar uma animada no nosso Vida Melhor, na nossa semana, com música. A dupla sertaneja que está no terceiro DVD, O Vaqueiro Tá De Volta. Ó, já fez duas turnês internacionais no Japão e estão aqui comigo via Skype. A gente vai bater papo e a gente vai ouvir boa música. Alex e Ivan, como vão vocês, meus amigos? Que visual gostoso. Onde é que vocês estão? Me conta. Nós estamos em Jundiaí, no Rancho Jundiaí. Cláudia, muito obrigado por estar abrindo espaço para a gente, mesmo à distância, né? E a gente está muito feliz de poder estar participando do seu programa, né Ivan? Isso aí, bom demais. Eu é que estou feliz com vocês aqui. Quer dizer que o Vaqueiro tá de volta mesmo, é? O Vaqueiro voltou, voltou e voltou com força, graças a Deus. Coisa maravilhosa. Como é que vocês estão aí nesse momento de pandemia, de sanciamento? Como é que vocês estão se virando, hein? Pois é, a gente tá tentando algumas coisas, tem tentado algumas coisas paralelas, né? Nós somos do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e aí tá cada um com um projeto paralelo lá, e esperando tudo isso passar pra gente voltar com força. Então a vacina já deu esse grande ânimo pra gente, né? Já deu pelo menos aí uma esperança de logo em breve poder voltar a fazer shows. Então a gente já começou os trabalhos já de volta aqui na região de São Paulo. Que maravilha. E o bom é o seguinte, que a gente leva vocês pra tudo quanto é lugar através das plataformas digitais, né? Então música boa até lá. É só entrar lá que vocês vão curtir um pouco desse trabalho gostoso que esses meninos fazem. Vocês podiam cantar um pouquinho pra gente, né? Pra gente ouvir uma música pra dar uma animada? Beleza. Vamos fazer o Vaqueiro tá de volta, já que você falou dela. Então vamos. E dizer que quem quiser procurar o Alex e Ivan nas plataformas, Ivan com Y, tá? Alex e Ivan. Lembrando que o Ivan é com Y. Maravilha. Bora o Vaqueiro tá de volta, gente. Alex e Ivan. Tirou da vaquejada, me jogou pra balada, curtou as pingas de mim, pra me forçar a tomar gin, gin. E esse foi o começo do fim, fim. Se me amasse, me aceitava, sim, sim. E você não vai mais mandar em mim, não vai mais mandar em mim. Tome o Nike que me deu e devolve a minha bota. E o Vaqueiro tá de volta. Tome o boneco que me deu e devolve o meu chapéu. Na garupa da minha cama, você nunca vai ver o céu. Tome o Nike que me deu e devolve a minha bota. E o Vaqueiro tá de volta. Tome o boneco que me deu e devolve o meu chapéu. Na garupa da minha cama, você nunca vai ver o céu. Bom demais! Vaqueiro tá de volta. Fico feliz demais de poder conversar um pouquinho com vocês. Segura aí que eu volto pra gente bater mais um papo, ouvir mais uma música, tá bom? Tá bem. Olha lá, os meninos fazendo música gostosa pra dar uma animada aí na sua vida. E você vai ver o colchão. Alex e Ivan, será que eles estão... Ah, ainda estão aí. Vocês estão numa vida boa. Eu queria estar sentada aí com vocês nesse verdinho, assim. Bom demais, né? Não, e a gorinha tinha umas galinhas de Angola aqui. Tá passando bastante bicho aqui atrás, fazendo barulho. Ah, isso é bom. Pra vocês deve ser maravilhoso chegar num lugar assim com esse verdinho, né? Porque vocês gostam disso, né? É, a gente veio do Pantanal, né? A gente veio lá do meio do mato, lá. E, ó, Cláudio, eu quero muito em breve poder estar ao vivo aí no programa, né? Assim, pelo Skype, assim, é meio estranho. Eu quero estar aí cantando aí junto contigo. Mas é isso que vocês vão fazer e logo, porque tudo isso vai passar. Quero mais um bruxinho de uma música. Me falaram que era pra eu pedir Chora Eu e a Viola, que essa música é linda. Tem jeito? Tá tocando bastante. É a nossa música de trabalho, claro. Tá, vamos ouvir um pouco, gente. Olha lá. Olha como são as coisas Nós dois no mesmo lugar Falando a mesma língua Em troca de olhar e o coração Sem entender nada Foi aqui Que a gente curtiu nosso primeiro beijo Deixei A menina que curte viola e modão sertanejo Cadê a moça que pegava o copo e virava no peito E que dançava Quando a viola tão apaixonada fazia o ponteio Tô só o cago por dentro E bruto por fora Bebendo pra esquecer E o coração empinando a carroça Enquanto ela não entender que a gente tem volta Chora, eu choro a viola Tô só o cago por dentro E bruto por fora Bebendo pra esquecer E o coração empinando a carroça Enquanto ela não entender que a gente tem volta Chora, eu e a viola Alex, irmão, oficial Muito obrigada, meninos Tudo de bom Deus abençoe vocês Até a próxima A gente que agradece Obrigada Aqui, presencial, né? Com Skype, fica... Tô, né? Travando Tecnologia bendita Graças a ela a gente tá aqui